Olha, o deputado federal Ricardo Teobaldo esteve visitando o Limoeiro também neste sábado e veio ver de perto a ação feita para o cadastramento de jovens que vão para o primeiro voto nessa eleição. Uma estrutura foi montada para auxiliar a vida dessas pessoas, muitos deles que não têm acesso à internet ou que tem, mas vai com dificuldade e não consegue completar a forma de chegar até a impressão do título. O deputado fala desse apoio importante que a Prefeitura está dando para esses jovens. Gonçalves, eu estou aqui na Secretaria de Agência Social, inclusive quero parabenizar a primeira-dama secretária Flávia que tem conduzido esse programa e que tem trabalhado com eficiência as questões da área social aqui do município. Hoje, por exemplo, eu acho que é o exercício da cidadania, não só o título de eleitor, como também da identidade, a identidade para pessoas que não têm nem idade mínima. Você pode ter um ano, seis meses, dois, três, quatro, cinco. A facilidade com que a Secretaria está trabalhando para fazer com que essas pessoas tenham acesso, tenham direito a tirar a sua identidade, a ter a cidadania através dos seus documentos. O título de eleitor, o jovem que tira o primeiro título, que vai votar pela primeira vez, a identidade, enfim, isso é um trabalho da Prefeitura de Limoeiro, coordenado pela primeira-dama secretária Flávia. E eu vim ver de perto, hoje, sábado, estou aqui na Secretaria de Agência Social, tomei café no Quilanche, de lá vim para cá, agora à tarde nós vamos ter uma agenda, no final da tarde e à noite tem um encontro aí do encontro de casais, e nós fomos convidados aí, nós vamos participar também. Deputado, inclusive, em pesquisas nacional, a gente percebe que nos anos anteriores, nas eleições, 850 mil em um, em 940 mil na outra. Esse ano, em dois meses, no Brasil, já passamos de um milhão e meio de jovens que procuraram os cartórios eleitorais para votar pela primeira vez. Está havendo uma motivação dos jovens, não é? Eu acho muito importante que a juventude, sobretudo a juventude, participe do movimento político. Não há outro caminho, Gonçalves, que não seja pela política. As pessoas, às vezes, elas têm, vamos dizer assim, uma rejeição à política. Eu acho que as pessoas não devem rejeitar a política. Podem até rejeitar o político, determinado político. E aí é preciso que tenha o título de eleitor, participe do processo para afastar esse político que julgar que não merece ter o mandato. Agora, nunca há política. A construção da sociedade é feita através da política. A política a gente faz desde criança, na sala de aula, quando a gente começa a estudar nos primeiros anos, quando a gente escolhe o rei e a rainha do meio, quando a gente escolhe o líder na sala de aula, isso tudo é política. E a gente vai crescendo e as coisas acontecem. Não há transformação que não seja através da política. Então, é muito importante que essa juventude participe do processo político. Deputado, Limoeiro se prepara para algumas ações do dia 1º de maio. Me parece que uma delas será um entendimento com os mototaxistas com relação ao colete? Eu acho que isso é uma categoria importantíssima. Você veja, ao longo dos anos, Gonçalo, como é que a coisa se transformou. Eu fui prefeito aqui, naquela época a gente começou a organizar. E organizamos os mototaxistas. Nós nos reunimos com ele, nós foi que fizemos o cadastro, entregamos o colete. Foi na nossa gestão que isso começou. Agora, quer ver uma coisa? Se você chegar em Limoeiro hoje e tirar, excluir a classe do mototaxista, você para a cidade. A cidade para. Mototaxista hoje não só em Limoeiro como no Brasil. É uma realidade. As cidades, seja São Paulo ou seja Limoeiro, para. Porque o mototaxista hoje, eles levam feira. Eles transportam os filhos dos nossos, os filhos das pessoas para a escola. Eles transportam as pessoas para o trabalho. Eles movimentam a cidade. Então, a gente tem que cada vez mais conviver com eles e conviver de forma respeitosa. É preciso escutá-los, é preciso ouvi-los. Às vezes, a gente não sabe do real problema que eles passam. A gente só sabe ouvindo eles, escutando eles. Como eu fiz na época que era prefeito lá no Centro Cultural. Eu reuni todos, franqueei a palavra para todos e procurei, dali em diante, ajudar, organizar essa categoria que é tão importante para o município. O prefeito Orlando Jóes sabe dessa importância. Me convidou, inclusive, para estar presente no dia 1º, onde a prefeitura vai entregar os novos culetes. E Orlando já vem escutando a cada um deles. Inclusive, um dia desse, eu saí com Orlando, nós paramos em três ou quatro pontos de mototaxi. Hoje, por exemplo, eu estou gravando com você, eu estava nesse ponto que fica na frente da Casa Primo, conversando com eles. Depois eu vim para aqui, para esse ponto que fica na frente da Caixa Econômica, aqui na frente da Secretaria. Eu também escutei eles e Orlando, o prefeito escutando eles, Orlando definiu que vai fazer uma reunião no dia 1º para entregar os culetes, organizar, se colocar à disposição e planejar algumas ações que precisam ser feitas, que o prefeito Orlando já está preparando e que vai comunicar a eles no dia 1º. Para quê? Para que eles possam ser parceiro da prefeitura, parceiro do município, que é de fundamental importância essa categoria para qualquer cidade e, portanto, para Limoeiro. Bom, ainda conversando aqui com o deputado federal Ricardo Teobaldo, Ricardo, quais as ações que você vê acontecendo no município que está despertando a curiosidade que o município está andando bem? Olha, Gonçalves, eu digo lá em Brasília, brincando, que alguém que chega em Brasília, como eu cheguei como deputado federal, precisava passar em outras esferas para chegar lá. Evidentemente que quando você chega lá, você chega com mais experiência. Eu quero fazer um raciocínio, você pega o seguinte, por exemplo, alguém que quer ser governador de Pernambuco, alguém que quer ser presidente da República, é alguém que precisa ter experiência. Você pegar alguém, por mais, vamos dizer assim, por mais apoio que possa ter, mas você governou o quê? Não, não governei nada. De repente, sem ser governador do Estado, é preciso ter experiência, é preciso ter passado em algumas funções, em algumas atribuições que lhe dê a condição de você chegar sabendo o que vai fazer. Não é? Então, você veja, desde que Orlando foi candidato aqui, o que é que eu dizia, se você pegar os vídeos da campanha, eu dizia, olha, gente, a gente precisa eleger alguém que tenha experiência, que possa sentar nessa cadeira aqui de prefeito e dizer, bom, eu sei o que vou fazer, eu sei fazer, eu tenho conhecimento, tenho experiência e tenho preparo. Se não, a gente joga o município numa aventura, uma aventura como foi esses quatro anos passados. Limoeira entrou numa aventura e só fez se prejudicar. Orlando assumiu a prefeitura, só de débito de CELP tem oito milhões de reais, o cara tem que pagar o débito de CELP que tem aí. Ele paga a conta de hoje, mas ele está pagando a conta de quatro anos, de quatro anos que o município não pagou, enfim, de tantas outras coisas. Orlando organizou o município, está começando as coisas a aparecer. Orlando tem estruturado aí secretaria, por exemplo, essa secretaria que eu estou, eu visitei a secretaria agora. Há um ano atrás isso aqui não tinha condições nem de funcionar. As pessoas que trabalham aqui estavam me colocando que há um ano atrás isso aqui não tinha condições de funcionar. Parou de funcionar e foi para a Facal, não é? Pois é, agora voltou a funcionar, foi feito toda uma reforma aqui na parte elétrica, na estrutura física fora os móveis. Então veja, isso leva um tempo para você adequar tudo, Orlando organizou tudo para começar a funcionar. Agora você vê os programas começando a acontecer, foi inaugurada há poucos dias a farmácia, foi inaugurada há poucos dias a farmácia central, foi inaugurado o laboratório, as coisas estão começando a acontecer, as obras estão começando, as licitações estão ficando prontas. Daqui a alguns dias começa aí efetivamente a creche, a construção da creche, o mercado começa a reforma, a ponte enfim sairá do papel. Eu chego em Limoeiro e o povo diz, e a ponte? Eu digo, vai sair. Há cinco anos que se fala nessa ponte, tem que fazer uma fecha grande em cima dessa ponte, eu acho que era bom fazer o Micaeiro em cima da ponte, botar o estril tudo em cima da ponte e fazer o Micaeiro na ponte, porque essa ponte há cinco anos que é falado, vai sair, o ginado de esporte vai sair, os asfaltos vão sair, as obras vão sair, o município começa a ver as coisas acontecerem, o clima é favorável. Agora mesmo Orlando está aí preocupado, aração de terra, 14 tratores, como era a aração de terra, dois, três tratores, quando começava um trator, terminava o inverno e não fazia nem o 10% do que se tinha que fazer. A gente foi para o sindicato, 14 tratores, preparando a terra, cimento para o produtor, as estradas estão ruins, Orlando está vendo aí, a gente está fazendo aí um convênio, vamos, Orlando vai fazer, vai chegar as caçambas, os equipamentos para melhorar as estradas da zona rural, ou seja, as coisas começam a acontecer e isso as pessoas estão vendo, eu sinto isso quando eu estou na feira, eu saí agora, como eu disse, tomar café no quilante, saí andando de lá para cá, encontrei com gente de tabuleiro de espíndola, porque hoje é dia de feira, então o pessoal da zona rural está aqui, tirei foto, conversei com muitas pessoas, as pessoas dizendo, deputado, começa a melhorar, precisa disso, precisa daquilo e nós vamos trabalhar para conseguir esses recursos para que a prefeitura possa trabalhar. Eu acho que Limoeiro está satisfeito, nós temos pesquisas que apontam a aprovação grande da gestão, da gestão de Orlando e a tendência é melhorar, naturalmente isso é melhorar. O calo de Limoeiro ainda é água, deputado, e a gente sabe que esforços foram feitos, mas precisa de um pouco mais de reconhecimento, de visão do governo do estado com relação a Limoeiro. Em que vocês têm se empenhado para contribuir nisso, para ver se essa coisa é melhor em Limoeiro? Olha, Gonçalo, tem coisas que não dependem do prefeito. Eu estive na prefeitura, quando eu falo sobre gestão municipal, eu disse no começo que acho que todo mundo, que todo deputado federal devia ter passado numa prefeitura, como eu passei, para saber, eu sei me colocar, eu sei falar, porque eu estive na prefeitura cinco anos. A prefeitura, muito pouco ela pode fazer com relação ao sistema de abastecimento d'água. O abastecimento d'água é da Compesa, Compesa é governo do estado. Essa luta, ela vem de lá de trás. Limoeiro tem memória. Eu com o Eduardo Campo ligamos uma torneira na Praça da Bandeira. Essa torneira foi para quê? Para captar água da barragem de Lagoa do Carro, de Carpina. A captação foi feita. Agora, esse problema da Compesa é um problema de Limoeiro grave e de todos os municípios de Pernambuco. Por quê? Porque a Compesa não investe no que tem que investir. Recentemente, agora, saiu aí uma denúncia de que a Compesa é um cabide de emprego em Pernambuco. A Compesa não investe no que tem de investir e dá emprego político, uma folha de pagamento que consome 70% do recurso da Compesa. Isso é um absurdo. Aí você chega em Limoeiro, tem conta, mas não tem água. As casas não chegam água. Como o que é que a prefeitura pode fazer disso? Cobrar, ir ao governo do estado, como Orlando tem feito e foi, cobrar como nós cobramos. É um absurdo que no fim do mês chega a conta e não tem água. Outro problema que a prefeitura, como é que a prefeitura resolve? O hospital regional. Como é que a prefeitura vai resolver o hospital? Orlando resolve o PSF, Orlando resolve a farmácia central, que foi inaugurada. Orlando resolve o laboratório, que foi inaugurado, parece um laboratório privado. Agora, como é que resolve o hospital regional? E ainda ajuda, porque as ambulâncias da prefeitura vivem à disposição do hospital, o que é um absurdo? Um município como Limoeiro pegar as ambulâncias, colocar, gastando combustível para atender um hospital que é regional, um hospital que é do estado. Eu acho que você sabe, há oito meses atrás, ou sete, ou oito, ou nove, eu fui com Orlando lá e com Paloma. Entreguei um ofício que foi reivindicado pela Câmara de Vereadores, 250 mil, 300 mil reais, para comprar uma ambulância UTI zero. Esse dinheiro caiu na conta da Secretaria do Estado de Pernambuco. Cadê a ambulância para o hospital regional? Eu botei o dinheiro. Emenda minha, emenda de Brasília. O documento foi entregue. Tem esse registro aí, nas redes sociais. Esse registro existe, da entrega, dizendo ao diretor, está aqui o ofício, o dinheiro está na conta do estado, vá lá cobrar a Secretaria de Saúde para botar a ambulância aqui no hospital regional, que eu botei. A ambulância não veio. Usaram o dinheiro para quê? Para outro hospital ou para comprar ambulância para o hospital do Recife. Então, isso é governo do estado. Isso é atribuição do governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco nem cuidou da Compesa, nem cuidou do hospital aqui, não fez ação nenhuma em Limoeiro. Então, eu acho que o momento de refletir é agora. Nós vamos ter eleição esse ano. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. O PSB já deu o que tinha que dar a Pernambuco, não é só a Limoeiro, não. É por isso que tem hoje uma rejeição aí de mais de 60% e é por isso que vai perder eleição esse ano. Porque a Compesa é um desastre, o hospital não funciona, as ações do governo não chegam. Agora, cobrar imposto, o governo cobra. Pergunta ao mototaxista, aos donos de automóvel, o imposto daqui para matricular um carro é o dobro do que é na Paraíba. Por quê? Me explique por quê. As estradas de Pernambuco, um verdadeiro abandono. As estradas da Paraíba, todas. Se você fechar os olhos, se você botar uma venda no olho. Eu viajo pelo interior, eu saio daqui, eu vou para São José do Egito, eu vou para Itapetim, Brejinho. Brejinho é a última cidade que liga Pernambuco à Paraíba. Quando você desce de Brejinho, você entra em Patos. Patos é Paraíba. Bota uma venda no olho, siga de carro que você vai dizer, eu estou na Paraíba. Por quê? Porque sai de Brejinho, entra para Patos e pega as estradas. É outra coisa. Pernambuco é o carro freando, é o carro estourando pneu. Na Paraíba você não tem explicação para um estado menor que arrecada menos, que tem uma condição muito menor do que Pernambuco, sei o que é, cobrar metade do imposto que você compra um carro hoje, se você matricula por cinco, aqui lá é R$ 2,5 mil. Uma moto, um mototaxista, isso é um absurdo. Então, é chegada a hora de mudar, de experimentar algo novo para ver se Pernambuco melhora, se desenvolve e se volta a crescer. Quando você fala em melhorar e voltar a crescer, a gente lembra de geração de emprego e renda, que ainda é também outra dificuldade enorme para Limoeiro. Aquele distrito industrial lá, quais são os planos? Tem alguma coisa para acontecer ali, Ricardo? Esse distrito, ele é falado como a ponte é falada. A ponte, Orlando vai resolver, o dinheiro está aí, foi colocado, depois de muita novela, essa ponte vai sair. O distrito industrial, eu era prefeito, quando fui ao governador Eduardo, ainda vivo, para que a gente pudesse sediar aqui, ter aqui um distrito industrial. Essa novela começou lá. Essa novela passou por duas eleições em Limoeiro. E não sou eu só a dizer isso. Eu vou dizer e quem está me ouvindo, faça uma reflexão. Será que o Ricardo está mentindo ou está falando a verdade? Foram duas eleições aqui que tentou se ganhar, uma até ganhou. Dizendo que, olha, nós vamos botar um distrito industrial e vamos gerar emprego. Eu acho que Limoeiro lembra quando a eleição era João Luiz e Tiago. João Luiz fez a campanha aqui com o governador Paulo Câmara, dizendo que ia instalar o distrito industrial e que ia gerar emprego. Não é verdade? Quem está me ouvindo sabe. O que foi que aconteceu? O povo de Limoeiro acreditou, elegeu o João prefeito. Cadê o distrito industrial? Foram quatro anos, nenhuma empresa se instalou e nenhum distrito saiu. Vem a campanha de reeleição de João e a campanha de Orlando agora para prefeito. O que foi que fizeram? Voltaram aqui, inauguraram um acesso, um asfalto, um pedaço de asfalto, num terreno que não tem lote, num terreno que não tem energia, num terreno que não tem água, inauguraram agora na campanha de prefeito para enrolar o povo de novo, dizendo que estão inaugurando o distrito industrial. Levaram um empresário, inclusive um amigo nosso, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme por ele, para doar um lote, para dizer que com um ano essa empresa estaria instalada e gerando emprego em Limoeiro. Não foi assim, gente? Vocês não viram isso? Como eu vi também? Pois bem, Orlando é prefeito faz um ano e meio. O que cabe a Orlando fazer, ele está fazendo. O distrito industrial continua lá sem água, sem energia, sem lote, sem empresa e sem geração de emprego. Então, essa política aí não pode continuar. A política de enganar. Vocês viram que o governador veio aqui há três meses atrás, foi para o cedro, chamou o povo e assinou uma ordem de serviço lá. Eu cheguei a dizer há poucos dias atrás, eu boto meu mandato em jogo se esse asfalto sair. Meu mandato está em jogo. Se fizer o asfalto até o cedo, eu quero anunciar que eu vou pedir voto para esse governador que está aí. Não vai sair, gente. Isso é período eleitoral. Isso aí é véspera de eleição. Pernambuco não pode continuar assim. Limoeiro não pode aceitar isso. Tem que ter transparência. Quando a gente foi para a campanha com Orlando, a gente não saiu mentindo por aí, não. A gente saiu dizendo que Orlando ia organizar o município. Está organizando. A gente saiu dizendo que essa ponta ia sair. Está aí começando a construção. As obras vão sair. As coisas estão acontecendo, até porque daqui a três anos, dois anos, três anos, tem eleição de prefeito. O povo vai julgar a administração, vai julgar o governo. Agora, esse ano, tem eleição de deputado, daqui a três, quatro meses. Eu vou ser julgado. Tem deputado que foi votado aqui e que foi embora e que não voltou mais aqui, que não sabe onde é cedo, que não sabe onde fica os médicos, que não sabe quais são os problemas de cabeça de vaca, de bom sucesso, que não chega em salubro, que não pode fazer o que eu fiz hoje ao tomar café da manhã, sair do que lanche. Eu cheguei aqui dizendo a Orlando, Orlando, o pessoal lá de Tabuleiro, eu encontrei com eles, a estrada está ruim, o acesso a Tabuleiro está ruim, porque o pessoal me disse aqui, porque me conhece. Quando eu saí do que lanche, todo mundo falando, deputado, fale com o prefeito, a estrada de Tabuleiro não está boa. Orlando, quando eu cheguei, que fui dizer, Orlando, eu já sei, já estou organizando os equipamentos, as máquinas para ir para lá. Então, a gente conhece a cidade. E não adianta estar fazendo promessa que não pode ser cumprida. Não adianta a gente tentar enganar o povo, porque a eleição tem de dois em dois anos, de quatro em quatro anos. Se eu mentir e enganar as pessoas, eu não vou poder andar na rua. Uma das coisas que eu tenho em Limoeiro, sobretudo aqui, é a credibilidade. As pessoas podem não gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar de mim, até porque tem uns que me acham chato, outros sem paciência. Agora, ninguém pode dizer que eu enganei ninguém em Limoeiro. Nem do ponto de vista pessoal, de prometer o que eu não posso fazer, eu não prometo. Se eu não tenho e se eu não posso, é melhor dizer logo que eu não resolvo. E com relação à cidade, ao município, ninguém botou dinheiro em Limoeiro, como eu botei ao longo da história dessa cidade. Eu quero saber quem botou. É minha ponte um que tenha botado os valores, os recursos, os montantes que eu botei aqui. Agora, é preciso, e eu dizia isso, não adianta eu botar o dinheiro lá. Só, se não tiver alguém aqui que tenha capacidade de gerir, capacidade de fazer, capacidade de administrar. Eu botei uma creche aqui o ano passado, o Orlando já licitou a obra, já começou. A creche lá do bairro São Jorge. Você veja, eu botei o dinheiro agora, já está a obra andando. A ponte já começou a obra, o Orlando tem um ano de governo. Como é que o cara, em quatro anos, não bota a obra para andar? Então, não adianta eu botar o dinheiro lá, se aqui não tiver gente competente. Se não tiver um prefeito que saiba tocar as obras, fazer as coisas. Agora, a gente tem. Eu estou lá em Brasília, a gente tem um prefeito aqui que sabe fazer, que vai fazer. E, ao longo desses anos, as pessoas vão ver que isso funciona bem. Eu fazendo a minha parte em Brasília, Orlando fazendo a dele aqui. A Câmara de Vereadores apoiando Orlando e o povo tem que estar vigilante nisso. O povo tem que estar vigilante em que um poder ajuda o outro. Eu sou o Legislativo Federal, Orlando é o Executivo, tem o Legislativo Municipal. Todos têm que estar aí em harmonia para que as coisas aconteçam, para que as obras cheguem, para que a vida das pessoas é melhor, Gonçalves. E não adianta querer enganar ninguém. O que é que eu tenho mais ouvido hoje, sabe o que é? Em todo o Limoeiro, quando eu ando. Isso, para mim, é muito bom ouvir. Deputado, na última eleição, a gente foi, acreditou em discurso, em promessa. E o que foi que aconteceu? A gente votou errado na eleição de deputado. Nós vamos corrigir agora. Isso é muito bom, porque as pessoas estão vendo que vota em gente de fora, que vai embora, que chega aqui muitas vezes. É muito importante que as pessoas estejam atentas. Chega muita gente de fora aqui para comprar o voto do povo de Limoeiro. Limoeiro não pode deixar com que as pessoas sejam tratadas como mercadoria. Os caras vêm de fora, muitas vezes nem contato com as pessoas têm. Tem um atravessador aí que está pegando dinheiro, comendo dinheiro, para apoiar alguém que depois não tem responsabilidade nenhuma com Limoeiro. Não vai ajudar a assinada, não vai fazer nada. Quem vai pagar o preço é o povo de Limoeiro. Então é muito importante as pessoas, não é acreditar no que eu estou dizendo, mas é fazer uma reflexão. É ouvir a minha palavra e ver se o que eu estou dizendo tem que dar medo. Tem verdade ou não tem. Quem vai decidir são as pessoas.